Oi amiga, olha nós aqui de novo, como é que vocês estão hein? Bora de mais um Recebido Natura pela Cíntia Multimarcas E hoje tem muitas coisas fofas, muitas coisas maravilhosas Se você gosta de vídeo recebido, se você gosta também da Natura, deixa o like do amor Se inscreve nesse canal aqui tá, falsidade? Se inscreve no canal, deixa o like, nossa uma playlist aqui cheia de vídeos da Natura Brasil Com várias resenhas e produturas de caixa, recebidos, maquiagem, tudo que tá do Natura Temos vídeos aqui no canal, então se inscreve Fica por aqui e bora mostrar essas coisas lindas Bem, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês Veio diretamente da lojinha da Cíntia Multimarcas, linda maravilhosa O link tá aqui embaixo Lá tem muita coisa boa, muita coisa em promoção, coisas que valem a pena Coisas que são mais barato lá do que no catálogo Então vale a pena você dar uma conferida, tá bom? Se você gostar de algum desses produtos Ou se você quiser algum produto que você já usa há muitos anos Não vive sem e acabou, você tá querendo O link da Cíntia tá aqui embaixo Vale a pena você ir lá na lojinha dela, tá minha amiga? Tô falando isso porque eu gosto da Cíntia, não É porque é verdade, tem muita coisa boa por lá Bem, a sacodinha tá aqui dos nossos recebidos Olha só que coisa mais linda Você já me achou que coisa boa? Vou começando pelo catálogo Olha só, ela já mandou o catálogo que tá valendo Pro Dia dos Pás Olha, o ciclo do Dia dos Papas Olha só, que capa mais linda Que neguinho mais bonito esse pleitinho Completinho, muito bonitinho Olha a covinha, gente Ai, que coisa bonita Muito linda a capa, eu amei Com meu filhinho aqui Bem, tem bastante promoção Bastante coisas boas Vocês sabem que eu sempre dou uma folheada Nos catálogos lá no Instagram E aqui também nos stories do YouTube Então vocês ficam de olho aí que eu vou dar uma folheada No que eu achar mais interessante No que eu achar que realmente vale a pena Mostra também as promoções Nossa, tem muitas promoções boas Meu Deus Olha isso daqui, ó Deixa eu ver o condicionador de patauá É patauá que fala? É patauá Olha só o preço, gente R$23, R$27 Muito bom o preço Olha o kit de sabonete R$23, gente Meu Deus De R$28, tá por R$23 Top demais Tem muita promoção legal Vou mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Olha essa linha também de cabelo Olha, tudo na promoção Os vermelhinhos são as promoções Bem legal Mas eu vou mostrar pra vocês nos stories Senão a gente perde muito tempo aqui Vamos lá então Eu tenho essa sacola Que tem mais Ai, eu vou começar com isso Eu tava ansiosa pra ver Que é alguma coisinha da linha Crer pra ver Ai, eu amo Quando a gente manda essas coisas pra mim Gente, eu adoro E vocês sabem que a Crer pra Ver É uma instituição que ajuda na educação do nosso país Tudo que a gente compra da Crer pra Ver Vai diretamente pra fundos, né? Pra educação do nosso país Então é muito importante essas compras Que vocês fazem na Crer pra Ver Porque nós estamos ajudando diretamente, né? A educação do nosso Brasil Vamos abrir pra ver o que tem aqui Que é isso aqui, né, gente? Coisa linda, Cíntia Que é uma necessaire, uma bolsinha Não sei Ai, gente, que coisa linda é É uma bolsinha, olha É uma necessaire mesmo Vou usar muito Olha que linda Gente, as coisinhas da Crer pra Ver É muito fofo Muito bem feito Cabe muita coisa aqui dentro, hein, amiga? Olha que linda Cabe muita coisa aqui Eu adorei Aí tem aqui, ó A etiquetinha da Crer pra Ver, né? E fala como funciona, olha Nossas consultoras, a Cintimus de Marcas Pra te apresentar o produto que eu quero ver Aí você vai se apaixonar Se apaixona mesmo E compra E aí todo lucro é investido na educação do Brasil Vim falando aqui, ó Muito legal Sentiu a mesa nesse set Vamos para o próximo Ela mandou aqui um kit Patauá Kit Patauá Acabei de mostrar ele aqui, gente Olha só O shampoo e condicionador Deixa eu ver o que é Ou eu comprei esse? Não lembro Tá aqui, ó Um refil Shampoo e condicionador Muito lindo Não lembro se eu comprei ou não, tá? Não sei se é recebido Ou se é se eu comprei, tá bom? Mas muito Tô muito ansiosa pra usar Porque esse daqui Ele ajuda no crescimento do cabelo, né? Regeneração dos fios Uma coisa assim No crescimento E eu quando tô com queda ainda Não muito Mas ainda tô com umas quedas capilares Sai que bagunça o cabelo Aí eu quis Eu quis esse kit Que eu comecei a usar Pra ver se melhora aí na queda também, né? Junta com outros produtos Que eu tô usando também E olha aqui Patauá Eu amei Tô muito ansiosa Porque o shampoo é transparente Eu amo shampoo transparente Também tem aqui Umas amostrinhas Olha, ela mandou Nasguei Ela mandou um shampoo E um condicionador Anticaspa Shampoo equilibrante Não, ela mandou dois shampoos Ó De anticaspa Olha só que legal Pra tá usando Vou testar Vou testar nas meninas Na Emily Como a Emily faz progressiva Deu caspa nela, gente É normal Com faz progressiva Ter casquinha Ter caspa E a Emily tá treino bastante Vou usar nela Aí eu falo pra vocês aqui nos stories Nos stories do Instagram também Se ajudou E tem um saquinho aqui, ó Cheio de coisinha Um brofí Que tem aqui Esse que é o último, tá? Tem mais nada aqui na sacola Ó Ela mandou Nesse saquinho Fofo Que isso? Lápis para lábio Vou contornar os lábios Esse daqui é a cor Vermelho Ela mandou um lápis vermelho Olha só que lindo Já quero usar como várias coisas, né? Como um delineador à boca Quero usar como lápis de olho Olha aqui, ó A pontinha dele Vermelho E é vermelhão mesmo Igual vocês tão vendo aí Esse vermelho mesmo aberto, ó Ai que lindo E tem um outro aqui Ela mandou na cor Rosa Também gosto Ai que coisa linda essa Cintia Ai mas é um rosa tipo queimado, sabe? Rosinha queimado, olha Quase nude Tá vendo? Gente, ele é um rosa quase nude É bem clarinho É um rosinha bem clarinho Ó, quase nem que tá aparecendo Tá vendo? Bem clarinho É quase um lápis nude Ai que lindo Vou tentar colocar no braço Pra vocês poderem ver Se eu consigo mostrar, né? Ó Tá vendo aqui, ó Ele é bem clarinho mesmo Quase não aparece Mas eu gostei Dá pra usar como lápis de olho Será que dá ruim, gente? Será que eu vou ficar cega? Amei sim Desses dois lápis Vou usar de toda forma possível E esse daqui da Natura Una Que riqueza Esfoliante labial Que lindo Que chique Olha, embalagem assim maravilhosa Minha Natura Una Ai que legal Olha É um esfoliante labial Nossa, gente Tô até com dó Não pode ter dó de usar as coisas Ele é tipo uma manteiga de cacau Mas tem umas pedrinhas Pra esfoliação, sabe? Ai que delícia Vou usar muito nesse inverno Vocês sabem que no inverno A minha boca fica o deserto do salário Tão seca Que fica rachando Descascando E vai ser ótimo Isso daqui, ó Eu amo Gente, sou viciada nessas coisas Assim você sabe, né? Sou viciada no hidratante labial Porque minha boca Principalmente depois que eu botei o aparelho Resseca com muita facilidade Gente, é normal isso Fica muito ressecado Amei esse esfoliante Vou usar demais E por último que temos aqui Hidratante para os lábios Lábios e áreas ressecadas Como assim? Qualquer área do corpo, Cintia Comenta aí embaixo Porque, olha É uma bisnaga assim É uma natura face E aqui Vamos ler aqui, né? Como é que faz Aplicar na região dos lábios Cutículas E áreas ressecadas Como cotovelos e joelhos Que tudo isso, Cintia? Meu cotovelo Meu joelho nem tanto Mas meu cotovelo é ressecado também É Nessa época que tá Sabe essa época de frio Que eu tô fazendo aqui? Ele é bem ressecado Gente, vou usar muito essas coisas Que delícia Vamos ver como é que ele é Deixa eu ver se ele tem cor Se ele é transparente Ah, ele é branquinho assim, ó Parece um creminho Ai, que delícia Nossa, ele é grosso E cheiroso Nossa, muito cheiroso Cheira de batom Deixa eu ver se vai ficar peguento Ou se ele fica seco É, ele fica cremoso, tá? Não fica sequinho, não Ele parece uma manteiga de caldo derretida Ai, que delícia E cheiroso Muito cheiroso, gente Cheiro doce, sabe? Hum Ai, vou usar muito, Cintia Fica bom também Misturando com creme hidratante, né? Assim, na hora que for usar Não colocar dentro do pote Na hora que for usar Mistura os dois Fica mais hidratante ainda Adorei Vou usar muito Pronto, minha amiga Vocês foram os recebidos Natura Brasil Pela linda Da Cintia Multimarca Eu só me disse Todos os links dela Tá aqui embaixo, gente Olha, só você clicar Vai cair direto Na casa da Cintia, tá bom? Vamos lá, faz a sua comprinha Me mata depois no Instagram Se você fez a sua comprinha com ela O que você achar Se você indica realmente assim Se ela realmente é uma boa pessoa Não sei lá, é assim Deixa o like do amor Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Semana só tá começando Tem muita coisa boa vindo por aí Então se inscreve Fica por aqui, minha vida Vai no Instagram Pra gente conversar por lá também, tá? Vou postar fotos de tudo isso daqui Eu vou falar um pouquinho lá também, tá? Um beijo nesse coração cheiroso Maravilhoso Que eu amo de paixão Ficaramos juntos a semana toda E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão Até lá Tchau